Olá alunos, sou a professora Lucivane novamente e vamos dar continuidade na matéria de Geografia da página 28 a 30. Lá no anunciado diz o seguinte, jogo rápido, do que são feitas as moradias dos seus vizinhos? Todas as moradias são feitas de algum tipo de material. Já vimos que existem moradias feitas de alvenaria, de madeira e ainda aquelas construídas com galhos e troncos de árvores, entrelaçados e recobertos com barro. São os diferentes tipos de materiais que dão formas diversas às moradias. Observe a moradia de um dos seus vizinhos, em seguida marque um X nos quadrinhos das imagens que representam os materiais utilizados na construção da moradia dos seus vizinhos. Ferro, madeira, tijolo, folha de palmeira, argila, cimento, então você vai assinar lá aquele que corresponde à construção da moradia dos seus vizinhos. Dando continuidade, lá no anunciado diz o seguinte, endereço, cada um tem o seu. Na rua, cada um é identificado por um nome que é dado. Vamos lá? Endereço, cada um tem o seu. Cada rua recebe um nome para que possa ser localizado no bairro e para que os prédios, casas, lojas, fábricas de uma rua sejam localizados. Eles também recebem uma identificação que é a numeração. Observe a imagem abaixo. Então você pode observar, é um quarteirão e tem vários tipos de moradia. Tem a rua IP na lateral e na frente, rua Jasmin. E a gente pode observar que tem três crianças na frente. Vamos dar o nome a cada criança? Isso! Vamos chamar o menininho de camiseta verde de Lucas. Já o menininho de vestido rosa, vamos chamar de Laura. E o menininho de camiseta vermelha, vamos chamar de Gabriel. Então vamos ver, vamos observar o que o Lucas disse? Minha casa é de tijolos. Se o Lucas mora na casa de tijolos, qual é a numeração da casa dele? Isso! Parabéns! É o doze. Vamos ver a Laura. Minha casa é amarela. Então ela está na frente da casa dela. Que numeração é a casa dela? Isso! Parabéns! Parabéns! Vinte! Vamos já ver o Gabriel. Eu moro em um apartamento. Apartamento é várias casas, um acima do outro. Então vamos observar que número é a casa dele? Trinta e dois. Parabéns! Vamos dar continuidade. Veja que o nome da rua onde as crianças moram está escrito em uma placa. Rua Jasmin, o que identifica a casa onde cada criança mora e o número da moradia. Trinta e dois, vinte e doze. Desafio! Qual o número da moradia de cada uma das crianças? Você está lembrado? Onde que o Lucas mora? A Laura e o Gabriel. Lembra que a gente deu o nome a cada um, para que possamos identificar onde que cada um mora e a numeração da sua respectiva casa. Essa perguntinha a gente vai responder no nosso caderninho de geografia. Por favor, colocar a identificação. Dando continuidade, toda rua tem um nome. Então, toda rua tem um nome. O significado, por que recebeu esse nome? Vimos que todo endereço é formado por um nome, que identifica uma rua ou avenida em um bairro. Esse nome pode ser de uma pessoa, de uma cidade, de um estado ou de um país. Existem ruas com o nome de animais, árvores, flores, povos, tribos, indígenas, pessoas famosas, com datas e até mesmo nomes que são números. Conheça o nome de algumas dessas ruas. Primeira imagem, Rua das Violetas. Rua com o nome de Flor. Segunda, Rua 15 de Novembro. Rua com o nome de uma data especial. Terceira imagem, Rua Canário. Rua com o nome de um animal. Quarta imagem, Rua 6. Rua com o nome que é um número. Jogo rápido. Tem três questãozinhas. Com a ajuda de um adulto, responda. Alternativa A. Qual o nome da rua em que você mora? Como que é o nome da rua onde você mora? Você sabe? B. Sua rua tem o nome de quê? Como que é o nome da rua seu? Onde você mora? Tem nome de flor? De uma data especial? De um animal? Ou é um número? C. Você conhece alguma rua com nome de pessoa? Cítia. Se você conhecer, você coloca. É uma resposta pessoal. Além disso, alunos, esse jogo rápido será de tarefa dessa semana para vocês estarem realizando. Então, eu quero desejar a vocês um bom estudo. Espero que vocês estejam entendendo. Caso tenha dúvida, por favor, entrem em contato pela Agenda Edu, que eu estarei para tirar todas as dúvidas. Por favor, não se esqueça de realizar essas atividades, que será de tarefa. Não se esqueça. E até breve. Beijos. Beijos.